Instagram, a gente vai aguardar a chegada do Tinga para poder bater um papo com ele. Já tem muita pergunta para o Tinga, muitos questionamentos ao Tinga, né? Estamos fazendo ao Tinga, vamos ver o que é que vai rolar aí de papo com o Tinga. Vamos esperar ele entrar aqui para a gente poder conversar com ele, né? Fala aí, Tinga, cadê você? Onde é que você está? Chega mais para a gente poder bater um papo contigo. Estou esperando o Tinga aparecer aqui, cadê você, Tinga? O Tinga vai falar um pouquinho aí desse momento que vive o Fortaleza, né? O momento que vive o futebol como um todo. A gente espera que tudo isso se normalize o mais rápido possível. A gente vai relembrar um pouquinho do Tinga no Fortaleza, né? De alguns momentos do Tinga no Fortaleza. Esse cara que é tão querido pelo torcedor e que tem já um papel muito importante na história do Fortaleza. Um cara que está marcado na história do Fortaleza. Eu acho que ele está chamando a gente por aqui. Vou conversar com o Tinga. Acho que ele já vai aparecer aqui. Aguardando o Tinga aparecer. A gente está conectando com ele. Opa! Tinga, vira para mim, Tinga. Fale! Vira para mim. Agora sim, Tinga. Tudo bem? Como é que você está, Tinga? Beleza, meu irmão? Seja bem-vindo aqui no nosso ao vivo no Instagram do Fortaleza, na TV Leão. Como é que você está, Tinga? Fala, Bruno. Boa noite. Boa noite, nação tricolor. Tinga, um pouco feliz também de estar aqui, mas triste com tudo isso que está acontecendo. Tinga, a gente tem algumas perguntinhas separadas para você, já do pessoal da imprensa, que a gente pediu a eles para eles enviarem algumas perguntas para você, para a gente saber como é que está esse momento. Vamos ver a conexão. Está me escutando, Tinga? Direitinho? Estou, estou te escutando. Beleza, Tinga. Vamos lá. A gente vai preparar algumas perguntinhas entre torcida e profissionais da imprensa para você responder aqui para a gente. Eu vou começar, Tinga, com o André Almeida. Um abraço para o meu amigo André Almeida, do Sistema Verde Maris. Ele quer saber, Tinga, o teu posicionamento sobre essa proposta que foi elaborada sobre esse projeto para os jogadores de futebol ter uma redução salarial nesse tempo, nesse período todo que o time pode ficar sem jogar. Afinal, a gente não sabe quando isso vai acabar e quando o time do Fortaleza e todos os outros times vão voltar. Ele quer saber um pouco da tua opinião sobre essa proposta de redução salarial. Então, a gente ainda não acertou ainda também, porque está muito cedo ainda, né? A gente ainda torce muito para que no final do mês resolva tudo para ter menos prejuízos possível, né? E a gente sabe também que os clubes também vão sofrer bastante, né? Vai ter vários orçamentos que não vão estar no mês, né? Então, a gente sabe da dificuldade que vai ser, não só do Fortaleza, mas de todos os clubes. Mas a gente está resolvendo isso e eu acho que até o final da semana ou na outra a gente resolve. Mas o mais importante mesmo é a gente, né, conscientizar e pensar só nas coisas boas mesmo que estão acontecendo e focar agora para voltar o mais rápido possível para tudo se resolver para a gente voltar a jogar e seguir a vida. Importante conscientizar a galera aí de ficar em casa, né, Tinga? Um momento difícil, complicado, mas vai logo, logo passar, se Deus quiser. Tinga, vem uma pergunta aqui das redes sociais, umas perguntas aqui das redes sociais do Ronald Lima, de como é que você se sente, cara, de ser protagonista em alguns momentos do Fortaleza, né? Você é um dos atletas que mais tem gol na história do Fortaleza, se eu não me engano são 14 gols pelo Fortaleza, momentos decisivos lá como o do Cassiano, já fez gol esse ano, ano passado na Serie A fez gol importante lá contra o Santos, fez gol com o CSA na vitória de 3x0 aqui, enfim, você é acostumado com protagonismo aqui no Fortaleza, né, Tinga? Você está há um tempinho aqui já e eu queria que você falasse como é que você se sente em relação a isso, cara. Ah, nem nos meus maiores sonhos, né, eu podia imaginar que tudo isso está acontecendo na minha vida, né? Desde 2015, quando eu vim para a primeira vez para o Fortaleza, vim de empréstimo, sem noção nenhuma, a primeira saída de um clube, viagem, ficar sozinho, então isso foi bem difícil, mas eu acho que deu tudo certo, acho que nem nos meus maiores sonhos eu podia imaginar que tudo isso está acontecendo, né? Desde 2015, né, com tal passe do Cassiano, né, que mudou a vida de muita gente, né, eu acho que eu recebo mensagem quase todos os dias de agradecimento desse lance, só desse lance, desse passe, nem os outros gols, nada. Fala em cinco anos, né, eu acho que o pessoal lembra muito, então acho que... E o pessoal, acho que até os jogadores, né, que não conhecem, me perguntam, né, mas por que tudo isso, por que tudo isso ninguém fala tanto do, né, tão lá do brasileiro, dos títulos da Copa do Nordeste, falam mais desse passe aí do Cassiano? Eu falei que isso aí é história, né, porque um momento tão difícil que o Fortaleza estava passando, a situação do jogo também, acho que só quem estava lá sabe, né, e quem estava torcendo, acho que foi isso que marcou tanto, né, e eu acho que eu fico muito feliz de estar marcando história no clube. Isso é importante, eu lembro bem daquele gol lá do Cassiano, que até quem jogava com você na época, o Lima, né, pedia pra você dominar a bola, se eu não me engano, gritou ali pra você, domina, domina, e você colocou a bola pra dentro da área, o Cassiano fez o gol, e o resto aí é história, né, Tino? É, verdade. Graças a Deus deu tudo certo, e agora vamos marcar mais história, né, como a gente fez ano passado e tá fazendo esse ano. Com certeza. Tinga, o Tarcísio Ribeiro, da TV Cidade aqui de Fortaleza, ele quer saber se você, de alguma forma, teme não jogar mais em 2020, se você acha que o ano de 2020 ele pode ser perdido, e se caso isso aconteça, tomara a Deus que não, como é que isso poderia prejudicar você e o Fortaleza? Ah, eu acho que o mais prejudicado seria o Fortaleza, eu acho, né, e nós jogadores também, mas eu acho que é mais o futebol clube, né, porque tem um ano todo assim, eu acho que seria muito difícil, né, eu acho que espero, né, rezo muito pra que não seja isso, né, porque seria muito difícil pra todo mundo se manter, né, principalmente em Fortaleza, né, porque eu acho que o orçamento é alto, né, claro que é um time nordeste, mas o orçamento é alto, e também eu acho que tem muito custo, que é o torcedor que ajuda, né, tem sócio-torcedor, a bilheteria, então acho que é um dos maiores patrocinadores do clube, é o torcedor. Então a gente sabe que seria muito difícil isso, né, se ocorrer, porque ficar o ano todo sem jogar é ruim pra todo mundo, e espero que isso se resolva, né, mas se isso acontecer, a gente vai ter que ter a cabeça muito boa, porque é complicado, né, tudo isso que a gente tá passando, e pensar só nas coisas boas que podem acontecer, que logo, logo tudo isso passa, né, então a gente tem que pensar nisso. Vai dar tudo certinho, vai, as coisas vão melhorar, e logo, logo a gente vai ver o Lion em campo de novo aí, com muitas alegrias, se Deus quiser. Vem uma pergunta do Instagram, agora é da Natália Brito, não é mais uma brincadeira do que uma pergunta, ela pergunta se você não sente muita dor nas costas de carregar o peso de ser o melhor lateral do mundo. Ah, eu vi isso aí, eu vi agora aqui, eu vi nos comentários, nada, nada, eu esqueço nada. Aí teve um comentário ali abaixo, que o cara falou que, ah, nem parece, né, porque ele é meio corpunda. Mas é, eu levo tudo na brincadeira mesmo, acho que não tem essa de peso, não. É, eu não levo isso, não tenho problema não, e acho que eu fico feliz, né, porque a gente tá passando por um momento tão bom, né, nem só eu, né, como lateral, mas o Bruno também, fazendo muito gol e ajudando o Fortaleza, né, isso que é o mais importante. Tinga, o Bruno Balacó, do jornal O Povo, ele pergunta como é que tá a sua cabeça do ponto de vista emocional nesse momento, cara, diante de tudo que tá acontecendo no país e no mundo, né, de que forma esse cenário dessa pandemia e do coronavírus, ele tem mexido com você, o que é que você pensa sobre isso, o teu lado emocional sobre isso, o lado psicológico do Tinga sobre isso. É, acho que de forma, até de deixar algum recado pro torcedor do Fortaleza também em relação a isso. Ah, acho que a minha cabeça, assim, ainda, acho que não caiu a ficha ainda, né, a gente tem praticamente, acho que uma semana já que a gente parou, né, então a gente sabe que tem muito tempo ainda pra tudo se resolver e acho que não caiu a ficha ainda, porque eu acho que quando a hora a ficha vai cair, a gente sabe que vai ser muito difícil, bem complicado, porque ficar dentro de casa é muito difícil, ainda mais que eu tenho filha e ela não para, entendeu? Ela tá sempre junto aqui, tá perto de mim agora aqui também, e ela não para, e num apartamento pequeno, ela não para. Viu pra escutar um pouquinho dela. Ela tá sempre junto. É, ela tá aqui, então a gente sempre tenta fazer atividade diferente com ela, é brincadeiras que eu brincava na infância, é fazer alguma coisa diferente, porque senão, né, coitada da criança, ela não tá entendendo nada, né, o que tá passando, né, ela acha que a gente tá preso aqui e sem ir pra escola, sem ver os colegas, e isso é muito ruim, né, aí ela tá aqui, ó. Gostei, tá com vergonha. Tá com vergonha. Tinga, mais uma pergunta vindo das redes sociais, o Giovanni 10, que é isso, hein, tem a roupa de traque isso aqui, hein, a roupa de jogador. Pergunta, Tinga, qual o gol mais importante... Como é? É, tá aqui. E o Giovanni quer saber qual o gol mais importante seu com a camisa do Fortaleza. Ah, o gol mais importante, eu acho que... Foi nem o gol, foi o passe, né, Tinga? Ah, eu acho que o gol mais importante, eu acho que foi o do Santos. Hum, aquele jogo foi um momento mais difícil que a gente tava passando, eu acho. É, e eu acho que a gente nunca tinha virado um jogo desse, e ainda mais a gente empatar o jogo e fazer o gol, acho que foi um dos momentos mais marcantes, eu acho, no momento do Fortaleza, eu acho que foi isso. Aquele jogo é muito interessante, né, Tinga? Com 25 minutos, 26 minutos, o Fortaleza perdia por 3x0 lá na Vila, de que a maioria da torcida do Fortaleza imagina... O Santos, naquela altura, era líder do campeonato, né? Não era o Flamengo ainda, o Santos ainda era líder do campeonato, e acho que a torcida do Fortaleza imaginava, meu Deus, eu não vou querer mais nem assistir o restante do jogo, porque o negócio tá sério, mas... Ali a gente foi bem Fortaleza mesmo, né? O Wellington fazendo dois gols, você empatando o jogo no final do jogo, a gente quase vira ainda. Mas foi um jogo muito bacana, é um jogo pra ficar marcado nessa história do Fortaleza, pra relembrar como foi a temporada histórica de 2019, né? É verdade, e não é mais também, que teve... Na saída do intervalo, um repórter vem falar comigo, né? Perguntar como é que seria a situação 3x0, como é que ficaria, e aí eu falei que a gente iria voltar melhor, iria fazer o primeiro, o segundo, e a gente ia empatar o jogo. E deu certo. Você é meu profeta também, né, Tinho? Não é só ter essas tuas manias de profetizar as coisas aí. Eu lembro também, assim, no jogo contra o Guarani, na Série B, lá em 2012, que a gente vira o intervalo do jogo perdendo de 2x0, e depois vira pra 3x2 lá, se não me engano, o Filipe, o Gustavo e o Marcinho fizeram os gols daquele jogo, e a gente acabou virando ali, foi, assim... Era o início da segunda metade do campeonato, mas com aquilo que aconteceu, era muito difícil imaginar que o Fortaleza fosse perder, pelo menos aquele acesso, porque aquilo ali ia acontecer naquele jogo também, foi algo absurdo, você tá marcado na história... Opa, olha aí quem é que tá aparecendo. Você tá marcado bastante na história do Fortaleza com esses momentos. É, e foi... Ainda foi o passe, ainda deu o passe pro Marcinho fazer o gol ainda, né? É, de cabeça, é verdade. Foi bem parecido. Então, acho que... Eu sempre acredito nas vitórias, né? Acho que, dependendo do que acontecer, das dificuldades que a gente tem dentro do jogo, acho que nosso time, nosso grupo é muito forte. Todos os anos, nosso time sempre acredita, a gente trabalha tanto pra... Pra gente conseguir os objetivos e eu acho que a gente nunca desiste, né? Eu acho que... Espero que a gente consiga manter isso por muito tempo. Tinga, vamos dar procedimento aqui nas perguntas dos jornalistas e radialistas, tá bom? O Pedro Breno, da Rádio Show de Esportes, ele quer saber como é que você tem sentido esse impacto da falta de treinamento, né? O que é que você tá fazendo nesse período? Como é que você tá tentando buscar a sua melhor forma? Porque a gente sabe que, inevitavelmente, vai ter uma perda, né, Tinga? Não é como treinar no campo, não é como tá no dia a dia, seja no PC ou no CT, que você consegue dar o seu máximo, o seu 100% de treinamento, pra manter a sua forma. Opa! Então, como é que você tá aqui? Como é que tá nesse momento, assim, né? Como é que você vê esse impacto da falta de treinamento, Tinga? Ah, então, a gente tá, né, eu tô treinando um pouco, né, dentro de casa é diferente, não tem espaço. Sim. Então, sempre tento fazer alguma coisa diferente, né, com os preparadores físicos, mas a gente sempre tenta, né, fazer o mais correto, mas tentar fazer o máximo, né, mas às vezes é difícil de fazer. Mas a gente ainda tenta dar uma corrida, assim, embaixo ali, mas não tem como, não tem como, é muito difícil, muito complicado, então isso tá dificilando bastante. E eu espero que isso tudo aí resolve logo, porque eu não aguento mais ficar aqui em casa sem correr, sem fazer atividade, entendeu? Sem fazer gol e dar assistência, né, Tinga, principalmente. Isso aí. Tinga, pra gente encerrar as perguntas dos radialistas, e jornalistas, o Aloysio Lima, da Rádio Associação, você deve conhecer bastante, do seu tempo de fonte, do seu tempo de fonte da lenda, ele quer saber como é que tá um pouco da convivência nesse perigo, né, assim, como é que você tem se comunicado com as pessoas, falado com a sua família, como é que tá a interação aí dentro de casa, porque a ordem é de todo mundo ficar realmente em casa, não sair, só sair se for estritamente necessário, como é que tá essa convivência, Tinga? Então, a gente tá, né, a gente vê muitas mídias, né, vê o que tá passando, né, ainda principalmente aqui no estado, e principalmente em Fortaleza, né, que a gente fica muito preocupado, eu também fico muito preocupado com meus familiares em Porto Alegre, né, como começou bastante também lá o surto, então a gente sabe das dificuldades que tem, né, ainda mais a minha mãe que é uma idosa, né, então a gente sabe que é muito complicado pra ela, né, e eu tento sempre levar isso pras coisas boas, né, eu junto com a minha família, junto com a minha filha, tento brincar, tento fazer alguma coisa diferente, coisa que eu não fiz quando tava jogando, viajando, eu tento lembrar das coisas boas, assim, e tenta... Voltamos. Deu aí? Deu aí, voltou aí também? Então vamos... Voltou, voltou. Vamos seguir. Você quer complementar alguma coisa, Tinga? Ainda? Não, não, tranquilo. Tranquilo, né? Pai, estou gostando dos comentários do Rafael Reis falando, ô, apresentador bonito. Gostei, viu, Rafael? Um abraço pra você, meu querido. Mentiroso! Tinga, pra gente... A gente tá dando 15 minutinhos aqui de live, mais ou menos, pra gente já ir finalizando, todo mundo já fez suas perguntas aqui, o jornalista... Olha a filhinha do Tinga, ele tá querendo participar. Aqui, olha ele. Dá oi. Oi. Tinga, pra gente já ir finalizando a sua participação aqui, antes de tudo eu te agradeço bastante por ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente, bater um papo com a gente, responder essas perguntas da rapaziada, né? Tirar algumas dúvidas aí do pessoal, interagir com o torcedor do Fortaleza. Pra você deixar um recado pra turma, né, que tá em casa, nesse período difícil, algum recado pro torcedor do Fortaleza, alguma orientação, dizer pro pessoal ficar em casa que é muito importante, que a gente abdica de algumas coisas, pra poder, lá na frente, a gente normalizar tudo, tudo poder voltar ao normal, e poder ver o Fortaleza jogar aí, a gente poder lotar o Castelão, dar muita alegria pro torcedor, fazer história de novo, que a gente tá fazendo muita história bonita pelo Fortaleza, você, você tá fazendo história absurda pelo Fortaleza, você é ídolo da torcida, então, eu queria que você deixasse esse recado final pro torcedor do Fortaleza. Eu acho que tudo que tá acontecendo, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de, né, pensar mais na vida humana, né, pensar nas coisas boas, nem bem material, isso aí não, acho que a gente não leva pra, não vamos levar, depois que a gente morrer, a gente não vai levar nada, entendeu? Então a gente tem que pensar só nas coisas boas, na nossa saúde, e principalmente nas pessoas que a gente mais ama, né, e pro torcedor, eu acho que, né, agora que como sem os jogos, eu acho que seria bom pra todo mundo, né, rever muitos jogos, né, jogos marcantes que a gente fez, né, lembrar das coisas boas que a gente fez, porque isso também, né, dá uma amenizada, a gente fica feliz, alegre, eu também tento ver alguns jogos aqui, me lembrar dos momentos bons que a gente vive, pra, né, tentar esquecer um pouco dessa tristeza, né, tudo que tá acontecendo, né, eu acho que o nosso torcedor, eu acho que nem, não apenas pro nosso torcedor particular, né, eu acho que pra todos, eu acho que a gente tem que, né, se conscientizar que que tá complicado, tá difícil, né, e o mais importante, né, como todo mundo tá falando, eu acho que é pra ficar em casa, né, tá aí só no máximo, pra ir no mercado, fazer uma necessidade que precisa fazer, entendeu, e ficar em casa mesmo, pra, né, evitar o maior número de, de vírus, de pessoas se contaminar, né, e cuidar mais os idosos também, né, a gente tem que cuidar, porque, mesmo com tudo isso que tá acontecendo, eu acho que, eu acho que tudo isso vai passar e vai melhorar cada vez mais, e espero que a gente consiga voltar o mais rápido possível, né, a treinar, a jogar, e a vida de todo mundo também, pra voltar ao normal. Tinga, meu irmão, muito obrigado, eu encerro com o comentário do Ivan aqui, que foi muito bom, dizendo que o Tite tá na dúvida, entre você e o Daniel Alves, tá, também acho, o Tite tá nessa dúvida aí, acho que ele tá querendo saber quem é que ele leva pra disputa das eliminatórias aí, se o Tinga ou se é o Daniel Alves. Tinga, meu irmão, muito obrigado, a gente tem certeza que daqui a pouquinho a gente tá de volta se reencontrando lá pro CT, PC, comemorando as coisas do Fortaleza, continuando fazendo história. Muitíssimo obrigado pela tua participação, irmão. Eu que agradeço aí, muito obrigado, e valeu nação Tricolor aí, tamo junto, e espero que tudo isso se resolva, e um grande abraço pra todos aí, tá bom? Valeu. Valeu, Tinga, tamo junto.